A próxima canção é uma dessas músicas autorais do meu pai Ela se chama Nada Além Nada Além Do meu amor por você Nada além Do que o azul do mar Nada assim O teu calor pra me dar Nada foi Se nada será Nada além Do meu amor por você Nada além Do que o azul do mar Nada assim O teu calor pra me dar Nada foi Se nada será Nada vai me prender Nada vai me convencer E acreditar Que existe por aí alguém Sonhando com outro amor Ou me querendo também Ou me querendo também Nada, nada, nada Nada vai me convencer Nada além Do meu amor por você Nada, nada, nada Nada vai me convencer Nada além Do meu amor por você Do meu amor por você Do meu amor por você Nada além Do meu amor por você Se nada será Nada vai me prender Nada vai me convencer E acreditar Que existe por aí alguém Sonhando com outro amor Ou me querendo também Nada, nada, nada Nada vai me convencer Nada além Do meu amor por você Nada, nada, nada Nada vai me convencer Nada além Do meu amor por você Nada, nada, nada Nada vai me convencer Nada além Do meu amor por você Nada, nada, nada Nada vai me convencer Nada além Do meu amor por você Tudo meu amor por você